Em samba, na beira do mar, é sereia A lua milhava, mas a orça de si, orgulhosa e prosa O que Deus lhe deu, ao ver a morena sambando Foi se acaminhando, então a dor desceu, o sol padeceu Mas a serenou quando ela chegou na areia Em samba, na beira do mar, é sereia A lua milhava, mas a serenou quando ela começou na areia Em samba, na beira do mar, é sereia A lua milhava, mas a serenou quando ela começou na areia Em samba, na beira do mar, é sereia A lua milhava, mas a serenou quando ela começou na areia Em samba, na beira do mar, é sereia